Pois é, todo mundo sabe que tem paternidade socioafetiva. Vocês sabiam que também tem maternidade socioafetiva? Lógico, com o mesmo sentido. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dom Sandro, Peter no OnlyFans e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que ação curiosa essa que mostra um outro lado de um caso que a gente já falou algumas vezes aqui. Qual é o caso mais comum de acontecer? É a paternidade socioafetiva. O que é isso? A mulher tem um filho e ela se casa com um rapaz e depois se separam. O filho não é do rapaz, mas eles estão casados ali. Tem aquela paternidade socioafetiva, tem um relacionamento. O rapaz chama o filho de filho e etc. E quando tem a separação, a mulher pode pedir pensão do ex-marido para a criança porque é a paternidade socioafetiva. Isso existe de fato. Eu já expliquei para vocês o porquê que é feita essa decisão no direito. Porque você tem aquela ideia que é lógico que é injusto para o rapaz se ele não quer se responsabilizar financeiramente. Mas entre o rapaz ser prejudicado e as crianças serem prejudicadas, a decisão do legislador é que o rapaz vai ser prejudicado. É melhor ele ficar mal do que as crianças ficarem sem sustento. E no final das contas é só dinheiro, ninguém se importa tanto com isso assim. Enfim, é um caso que é conhecido aí, é muito comum por aí esse tipo de sociedade de paternidade socioafetiva. E lógico, isso existe para a mulher também, só é muito menos comum. Por quê? Porque é muito raro você conseguir pensão para a mulher. Geralmente os filhos ficam com a mulher. É muito raro o caso de uma separação em que os filhos ficam com o pai. Mas em tese, funciona da exata mesma maneira. Vamos supor, um rapaz que já tem um filho, casa com uma mulher, e a mulher acaba se tornando mãe socioafetiva da criança, e depois se separam, e a criança fica com o pai biológico, e ele pode, em tese, exigir a pensão da mãe socioafetiva. Mas isso é muito raro. Esse caso aqui não é isso. Esse caso aqui, se você ler aqui, olha só. A legislação brasileira abre a possibilidade de reconhecimento da paternidade desbiologizada ou socioafetiva, embora não exista consanguinidade, não seja pai de fato, há laços de efetividade e que a sociedade reconhece como importantes. Mas nesse mesmo ponto, eles atenderam a um desejo de três pessoas que queriam incluir na certidão de nascimento o nome da madrasta, a quem consideram mãe por afinidade. A mulher foi casada com o pai biológico dos autores da ação, e mesmo após o divórcio dos dois, manteve relação de proximidade e afetuosidade, a ponto de chamar os autores da ação de filhos e reconhecer os netos dele como netos. Bom, a gente não sabe exatamente qual é o caso, mas eu achei estranho aqui o pessoal falar não quer botar o nome na certidão de nascimento, é só isso mesmo que quer? Não, lógico que não. Quando você vai ver aqui, acumulada ação declaratória, realmente é para colocar o nome na certidão de nascimento, acumulada a competição de herança, evidentemente. O caso, essa história toda aconteceu nos anos 70, essas pessoas que estão entrando na ação agora, os filhos dessa madrasta, eles têm todos na minha faixa de idade, um deles nasceu no ano que eu nasci, inclusive, então, o que aconteceu? O pai deles, a mãe deles morreu, o pai deles se casou depois com uma outra mulher, e viveram durante muito tempo, até 91, em 91 eles se separaram, e essa mulher continuou chamando as pessoas de filhos, e coisa e tal, tendo a relação socioafetiva. Ela nunca se casou, mas ela tem uma herança, ela não fala aqui exatamente qual seria a herança, mas ela tem algum patrimônio, no mínimo, algum imóvel, algum apartamento, talvez algo maior. O fato é, a briga aqui é entre o sobrinho dessa mulher, porque, como ela morreu sem deixar filhos, isso ficaria para os parentes próximos, no caso, parece que um sobrinho é que herdaria a herança dela. Esse sobrinho, lógico, não quer reconhecer isso daqui, e esses três filhos socioafetivos dela estão pedindo reconhecimento da maternidade, no caso aqui, e a decisão da Justiça Paulista foi nesse sentido, que eles têm direito, então, eles são filhos da mulher, eles vão herdar a herança dela. Lembrando que sobrinho não herda nada, se tiver filho, o sobrinho não herda nada. Os sobrinhos, primos, até quarto grau, herdam alguma coisa quando não tem nem descendentes, nem ascendentes. Aí entra irmão, sobrinho, entra essa turma toda também como possíveis herdeiros, mas só se não tiver filhos na legislação brasileira. Como aqui o tribunal reconheceu ela como mãe dessas pessoas, não são mais crianças, já tem todo mundo 50, 60 anos de idade aqui, não são mais crianças, mas reconheceu ela como mãe deles, e no final das contas, acabou, a herança deve ser dividida entre os três. Enfim, de novo, não dá pra saber aqui, eles apresentaram um monte de evidências, segundo dizem aqui, parece que ela no final da vida ficou doente, foi cuidada pelos filhos, então é muito normal acontecer isso, a gente vai ficando de idade, em algum momento a gente passa a depender dos filhos pra ser criado, ela não tinha filhos, mas foram os filhos do ex-marido dela, que cuidaram dela no final da vida dela, então assim, no final das contas, parece lógico, parece realmente uma relação de mãe e filho. De novo, eu não tenho como saber, não conheço o caso, estou falando aqui só pela notícia do jornal, mas é verdade que esse instituto, ele é reconhecido dos dois lados, tanto você pode ter pais socioafetivos, como pode ter mães socioafetivas, a questão é que é muito mais raro você ter um reconhecimento de maternidade socioafetiva, por quê? Porque geralmente os filhos ficam com a mãe, então é a mãe que corre de reconhecer a paternidade socioafetiva do cara, então isso aqui normalmente acontece, mas a lei, em tese, é a mesma para os dois lados, se acontecer essa situação, a mulher também tem que se responsabilizar, e veja, a lei fala que a mulher tem que ajudar no sustento da criança, da mesma forma que o homem, então se o homem tem a guarda da criança, e quiser exigir pensão da ex-mulher, ele pode exigir pensão da ex-mulher, ex-mulher tem que pagar e vai para a cadeia se não pagar, é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, só que é muito mais raro isso, porque geralmente as crianças ficam com a mulher, e vamos combinar, tem uma lógica nisso daí, realmente mulheres têm uma capacidade de criar crianças, principalmente pequenas, muito melhor do que homens na média, não estou dizendo uma pessoa particular, existem homens que têm uma excelente capacidade de criar crianças, existem mulheres que não têm capacidade de criar crianças, mas na média, geralmente, realmente, as mulheres têm muito mais facilidade nessa área, enfim, um caso curioso aqui, é o contrário do que normalmente se vê por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, por valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.